Ó quem tá aqui, sentado, me aguardando pra ir comprar o presente da Ana Elza. Tchan 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 tchan. E aí? Melhorei. É? Mas lá no pronto-socorro você tomou a injeção? Tomei. Ah, tomou? Tomei. Medicamento, né? É. Tudo bem. Eles te medicaram? É de cara. Mas não se sabe ainda o que tem. Não. Agora até de tarde eles resolvem, né? Resolve. Graças a Deus. Tô me sentindo um garoto de 15 anos. Tô me sentindo um garoto de 15 anos. Não tenho mais nada. Não sei como. É? Não tenho mais nada. Não. Calma, Deus. Você tomou a injeção agora de coco? Não pode. Não é assim não. A doença você nem cai e culo como é. É? Às vezes você tá bom, 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 bom. Olha a cor que cai outra vez. É. E aí? Mas a vida não é fácil não. Lógico que é. Lógico que é. Quem falou que não é? Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra mim? Eu. A gente que sente. Sente no... No lombo? No lombo. Todas essas coisinhas que acontecem com a gente. Tudo. Meu, aqui. Você é mal visto aqui, velho. Você é mal visto? Poxa, Maria. Conta-me mais sobre isso daí. Hã? Por quem que você é mal visto? Por que você? Não sei. Você tá pensando que eu sou mal visto? Você não pode nem me ver. Oi, meu. Oi, tchau. Não sei o que eu fiz aqui ainda porque não deu certo. Mudado. Mudado daqui? Por que você é mudado aqui? Por que você é mudado aqui? Pode falar. Não tá, não tá. Não tá. Não é, cara. Não, não vai com a minha cara. Avó? Tudo que eu faço, eu faço errado. Não sei o que que é. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo grave o que ela fez aí. O negócio de dinheiro. Olha aqui, deixa eu te perguntar. Deixa eu te falar um negócio. 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 Mas você precisa que ela vai com a sua cara? É. Eu não posso pedir dinheiro. Você só leva a boca do lado, ela fala que o que é isso. Não posso falar nada que é... Tudo no coisa. Tudo na minha vida. Eu não sei o que eu te amo. Ó. Ela te ama. Ela te ama. Você é o amor da vida dela. É. Ó. Ela lembra de te dar o remédio. Ela lembra de te dar o remédio. Todos os dias. Ela faz as comidas. Ela faz as comidas que você gosta. Para você comer. Para ver você comer. Isso. Ela é obrigada. Não. Ela não é obrigada. Ela é obrigada. Ah, ela é obrigada a te dar remédio? Ela é obrigada. Ela é obrigada. Ela é obrigada. Ela é obrigada. Agora ela quer que eu vou cozinhar. Não. 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 Não é obrigada, não. Ela faz isso como demonstração de amor. É. Vai. É, meu amigo. Ó. Ela tá lá no fundo, lá. Hã? Ela tá lá no fundo, lá. É. Ó. Isso tudo que ela faz é demonstração de amor. É. Vai. Hã. Agora. Olha aqui. Por isso que eu não vejo agora. O que é? Eu tô em carreira lá no cemitério. Eu não vejo agora. Eu não vejo agora. Eu não vejo agora que vai me acontecer. Por quê? Porque eu já tô cansada de viver. O que você queria que a avó fizesse? Nada. Nada. Que não me maltratasse. Que não te maltratasse? É. E como que ela te maltrata? Eu não posso nem falar com ela nada, 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 nada. É tudo no pescoção. É tudo na brutalidade. É tudo na malcriadeza. É tudo na malcriadeza. Eu não vejo agora. É tudo na malcriadeza. E é tudo na malcriadeza. Eu não vejo agora. Não, fico aqui Porque você tem propósito ainda aqui Porque você tem um propósito aqui ainda Ovo Você tem que ver uma coisa Você tem que ver uma coisa São muitos Muitas as pessoas no mundo Que amam você São muitas as pessoas no mundo Que amam você Amar como uma amizade é uma coisa Mas é uma coisa diferente Oba É outra Que coisa diferente A diferença de marido e mulher Amizade assim é uma coisa E a metade de marido e mulher É outra coisa Ovo Só que Tem coisas Que aconteceram Nesse tempo Que talvez não tenha sido legal Então O relacionamento Ele dá uma desgastada E aí ele vai perdendo Por exemplo Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu te fazer uma pergunta Ah quem tá aí Você ia pro cemitério de a pé Eu ia Eu falei que a Natália levava aí depois Mas a deitada não fala mais nada Fazer o que cemitério Ai ai Eu ia ali no jardim Sentar uma boa tantada lá Ficar uma meia hora lá Aí depois eu ia E depois na vó Que fazia a mesma coisa Começaram a encher o saco aí É porque Não é pra você ir de a pé Porque a hora que eu posso andar de a pé Não me deixam É isso aí Que nem o rapaz Que nem o rapaz Eu vou tentar Oi Oi O rapaz ali Na frente da delegacia Eu dei uma soprão aqui Ele falou Vixe Mas por que é dezessete Eu falei Dezoito é porco Ele já acostumou né Dezoito é porco Acho que ele escutou né E sério Como é que tá Pro vixe Lá na delegacia É De lá ele escutou E falou E falou Ixi Macaco é dezessete Mas aí dezoito é porco Porco Foi eu Precisa pôr uma praquinha No cedo Ele começou a dar risada Tá melhor Tô Tá nada Com essa carinha aí Aí depois eu falei pra ele Quer rir por último Rir melhor O que será que vai acontecer Vai acontecer que a gente vai soprar mais né Tá maluco O que que tem que dar uma soprão Rapaz do céu Ó O que que é isso aqui As braçadeiras Viu Vamos lá comprar o presente Comprar o presente Vamos Vamos Eu vou com você lá Fazer qualquer compra pra você lá Não vamos no cemitério Fala que vai no cemitério Tá bem Fala que vai no cemitério Tá bom Vamos lá então Fala aí Eu te explico no caminho Eu te explico no caminho Tá bom Então vamos